A prática de exercícios é essencial para a saúde em todas as fases da vida. Na adolescência, a musculação é a modalidade preferida. Com a chegada da adolescência, um corpo forte se torna o desejo da maioria dos jovens. Ao mesmo tempo, surge a maior dúvida e preocupação dos pais. Será que o adolescente pode frequentar as salas de musculação? Com a palavra, o professor de educação física, Carlão. O pessoal média, que é entre 13 a 14 anos, ele já pode começar fazendo uma série segura e bem orientada pelo seu professor. Com a carga adequada e o treinamento bem orientado por um educador físico, a musculação auxilia no crescimento muscular e ósseo, devido às cargas que não devem exigir muito dos tendões e ligamentos, proporcionando um desenvolvimento muscular sem prejuízos ao corpo. Fazer, primeiramente, a avaliação física, certo? Ter um trabalho muito minucioso, muito tranquilo e sem muita pressa de realmente ganhar os ganhos de massa muscular que vai querer, que normalmente as pessoas mais jovens querem ficar com o corpo mais bem definido, um pouco mais forte. A preocupação sempre é com a estética, nesses casos. A preocupação deles tem que ser com a preocupação funcional, tem que estar preocupados com a parte funcional do seu organismo. Como não vão estar, ele tem que ter cuidado e não ultrapassar os limites impostos pelo professor. Caso esses cuidados não sejam seguidos, são muitos os transtornos trazidos pelo treinamento sem orientação. As consequências é adquirir uma contusão, né, tem alguns problemas a nível de joelho, de cotovelo, a nível de articulação em geral, um problema muscular e realmente acabar tendo um estresse muscular, né. Como também o estresse psicológico, o que acontece? As pessoas na cidade acabam malhando muito entre 15, 16, 18 até 19 anos e quando chegar realmente na fase adulta, que é para ter uma manutenção desse treinamento, ele não vai fazer porque cansou de marar, cansou de treinar e acaba sendo um adulto sedentário. Isso acontece muito. E o professor adverte quanto ao ritmo de treinamento, já que alguns adolescentes que costumam malhar em grupos, acabam querendo obter resultados rápidos, de acordo com o Carlão, que varia de aluno para aluno. O treinamento e a evolução do adolescente na musculação vai depender da sua maturação física e também de uma pré-exposição genética, né. Como todos os indivíduos, existem tipos de adolescentes que vão ganhar massa muscular um pouco mais rápido do que outros adolescentes, né. Vão ficar com o corpo mais bem definido um pouco mais rápido. Isso vai depender da sua maturação física e como ele encarar realmente esse treinamento. Mas tem que ter cuidado justamente para que ele não venha exagerar na utilização das cargas, dos pesos e ele não venha se prejudicar mais na frente. Quanto aos treinos, Carlão explica que as diferenças entre o treino do adolescente e o treino do adulto dizem respeito à quantidade de carga e algumas limitações. A diferença, principalmente, é a nível de carga, né. Vai depender também da avaliação que a gente vai fazer, da avaliação postural, para a gente ver o que a gente precisa fortalecer nele. Mas a maior diferença é a nível de carga, né. O adulto, ele tem um nível de força um pouco maior, já pode malhar com um pouquinho menos de restrições, se tiver tudo ok com ele. E o adolescente não. A gente não pode estar exigindo muito com as cargas, alguns exercícios mais avançados, justamente para poder cuidar dessa fase de crescimento, cuidar das articulações, de todos os treinões. E ele não venha se prejudicar mais na frente. Estar repidas as restrições é só ficar atento, pois a prática dessa atividade traz muitos benefícios ao organismo e deve sim fazer parte do desenvolvimento do jovem, desde que bem orientada. Tchau, tchau.